Com... com o PRD e com o Spaka, né? Sim, sim. Na época da CNB lá, aquela... Não foi a final, né? Ah, não, não. A final foi INTZ e CNB. Isso! Caramba! Cê é louco! Landin, foi isso mesmo? Tá valendo? Tá live? Ué? Que isso, cara? Deixa eu ver onde ele morreu. Não, isso aí é... É ser nerd até demais, rapaz. Tá louco! Ele morreu na base TR, velho. Que bala foi essa, Landin? Eu... Mano. Tá louco!